Bom dia galera do canal SR Rosa do Deserto Olha aí galera, hoje vamos falar nessa terceira aula sobre substrato Se você tiver um ótimo substrato, você vai ter um ótimo desempenho Muita gente bota casca disso, casca daquilo, farinha de osso Eu usava tudo isso galera, e era muito difícil, muitas vezes desenvolver Hoje em dia eu uso uma coisa muito simples, sabe o que? Sabe o que é esse aqui? Terra preta, aquela terra mesmo de planta, certo? Palha de arroz e carvão São três ingredientes só que eu uso nas minhas rosas do deserto E olha aí como elas estão, saudáveis Certo? Estão todas florindo, olha só Linda, 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 olha Essa aqui eu chamo ela de bonsai Linda, linda, certo? Essas aqui são as importadas minhas, que eu tenho mais pra ver E como é que eu adquiro dessa maneira? Cada região tem um substrato, agora palha de arroz Você encontra na internet, em qualquer canto Pra você fazer seu substrato, certo? Carvão moído em qualquer canto, certo? Às vezes são muito difíceis usar Ovo, né? Casca de ovo, bota no sol Mas eu uso mais mesmo é isso, esses três ingredientes Pode ver aqui, ó Palha de arroz, carvão, sol Tá bom em minha terra Pronto E olha aí, como estão elas Lindas e saudáveis Tá bom? Pra você fazer o seu ótimo substrato Pra você ter rosa do deserto dessa maneira Olha só esse caldete Linda, 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 né? Como é que eu faço, galera? Ganhar dinheiro Os meus enxertos aqui, galera Eu tô vendendo aqui Eu vendo enxerto muito barato Os enxertos aqui tá de 40, 50 reais 60 Certo? Os enxertos Viva negra Tem aqui a nossa Até bonitinha aqui Já desenvolvendo aqui Essa aqui é a nossa bridal Os nossos enxertos, eu digo Eu sempre propus Amigo que vem aqui em casa comprar Que dava as pessoas abaixarem mais Até mesmo o preço aí De rosa do deserto Muita gente não vai concordar comigo Mas aqui ele concorda Pode botar na descrição aí também Por quê? Porque, galera Com seis rosas do deserto Foi multiplicado pra esse aqui tudinho Com seis rosas do deserto Seis Certo? E eu já vendi muito O ano todinho vendendo E todo sábado eu vendo Na feira muito A minha rosa do deserto Na feira eu vendo muito barato Eu vendo no copo Rosa do deserto desenvolvida Grande De 10 reais, 15 reais Eu vendo meus enxertos Certo? Sabe quanto? 50, 40 reais 60 Eu tenho enxertos de todo tempo Olha Certo? Isso aqui é os enxertos Que já estão já florindo Um enxerto desse aqui Tá custando aqui Em média 50 reais 40 Certo? Nossos preços aqui Varia muito Por quê? Porque quando você tem Um bom enxerto Certo? Você multiplica muito Vende muito E você pode dar o preço Pra você não ter perda Pra ter ótimo desempenho Vai ter ótima venda E você vai vendendo É de 14 Aí ó Enxerto grande Tudo já foi pra venda Certo? Muitos aqui já estão encomendados Já de pessoas que já estão pagando Então nossos enxertos São baratos Certo? Enxerto de 40 50 reais É muito difícil Vender enxerto assim Porque nós vemos muito Aí pra fora Enxerto chega até 120 150 É um absurdo de preço Né? E nossos enxertos São muito baratos Nós vendemos muito Aqui no Só na nossa região Também Salinópolis Não enviamos pra fora Ainda por enquanto Certo? Mas para você vender Tem um ótimo produto Dessa maneira Tem um ótimo enxerto Você tem que saber escolher Como eu disse Lá nos outros vídeos A sua matriz Você saber Tá bom? Escolher Aquilo que você vai escolher Como matriz Pra ter um ótimo desempenho Um ótimo tamanho De planta Olha Esses aqui Fininho aqui Que vende de 15 Na feira Já no vaso Esse aqui é 15 O tamanho 15, 20 Todo tamanho A gente vende na feira E vende muito Certo? E Graças a Deus Tudo isso Deus tem iluminado Nosso caminho Tem nos abençoado A cada dia Olha só Lindo esse filhote Né? Isso aqui Tudo são de semente Galera Tudo Já são De semente Essas aqui Olha Essa aqui Grande Aqui É de semente Essa aqui É uma branca De semente Que nasceu Olha Todas De semente Tá bom Escolha Um ótimo Aí Matriz Pra você Ter um ótimo Desempenho Pra você Ganhar dinheiro Não coloque Preço muito alto Logo no começo Vai devagar Na região Onde você mora Pesquisa Os preços Pesquisa Onde você mora Se é bom De vender Tá bom Tem ótimo Substrato Saiba Cuidar Tá bom E É isso aí Vamos lá Ganhar dinheiro Nessa quarta aula Que Deus te abençoe Galera Se inscreva no canal Deu seu like Em nome De Jesus De Deus